Informação chegando do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Começamos com as informações da Raquel Morim, direto da capital fluminense. A polícia prendeu o criminoso, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Ele estava foragido, foi encontrado numa mansão em Búzios, na região dos Lagos, Raquel Morim. Bom dia pra você. É, Carol, bom dia pra você, boa sexta-feira pra todos que nos acompanham. A polícia localizou e prendeu o criminoso a partir de informações do Serviço de Inteligência. Paulo Gabriel Malafaia da Silva, conhecido como GB, estava escondido em uma casa de luxo alugada, com diárias estimadas em 2 mil reais em Búzios, na região dos Lagos. Ele não resistiu à prisão. Segundo a polícia, GB resolveu se esconder em Búzios por conta das sucessivas operações policiais que vinham sendo realizadas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O criminoso é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e ainda como um dos maiores líderes do Comando Vermelho no Estado. Ainda de acordo com as investigações, GB tem 90 anotações criminais. E seria um dos responsáveis por arrações na BR-101, no trecho Niterói e Manilha, em São Gonçalo. A rodovia é a principal ligação da cidade do Rio com as praias da região dos Lagos. GB atuaria em conjunto com o traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, que chefia o tráfico de drogas no complexo do Salgueiro, também no município de São Gonçalo, que é um dos mais populosos aqui do Rio de Janeiro. Então, ele foi preso, estava sendo monitorado e agora foi encaminhado para o sistema prisional. Carol, volto com você.